Muito bem pessoal, vamos ver mais um indutor da brotação, um fitorregulador para induzir a brotação chamado Erger. Ele é um composto que é um fertilizante mineral, então ele está registrado como um fertilizante. Ele tem em sua composição nitrogênio, cálcio, diterpenos e polissacarídeos. Então ele tem esses compostos na sua formulação e isso faz uma indução da brotação das gemas das plantas frutíferas. Aqui então tem algumas informações, características do produto, ele deve ser aplicado, pulverizado. Aqui tem a recomendação para maçã, ele é 2 a 5 litros de Erger mais 2 a 5 quilos de nitrato de cálcio. A aplicação então até 45 dias antes da abertura das gemas, utilizada 800 a 1.000 litros de água para molhar todas as gemas. Vocês vão ver que nos resultados da pesquisa, numa videoaula disponível sobre isso, vocês vão ver que a mistura desses fitorreguladores com nitrato de cálcio, nitrato de amônio, por exemplo, ou outros, tem um efeito positivo, a interação deles estimula um efeito melhor na brotação. Aqui a recomendação para uva de mesa, de 2 a 6 litros de Erger mais de 2 a 6 quilos de nitrato de cálcio, aplicar 30 dias antes da abertura das gemas e usar 200 a 400 litros de solução por hectare. Aqui temos alguns resultados, algumas imagens da brotação, do uso do Erger. Isso aqui tirado do site da empresa que é dona do produto, aqui demonstrando um efeito na brotação, aqui sem tratamento e aqui com tratamento. Ele é recomendado utilizar um ativador, um Active Erger, que é um outro composto junto com o Erger, que proporciona um efeito melhor. E aí